Em dezembro de 2018 foi lançada a loja de jogos digitais da Epic Games. Sim, a desenvolvedora do Fortnite comprou exclusividade para a venda de vários jogos, o que pode ter incomodado muitos jogadores de PC amantes da Steam. Mas isso já aconteceu e não tem o que eu te possa fazer para mudar. Então eu resolvi trazer para você 17 ótimas opções de jogos para você adquirir ainda hoje na Epic Games. Mas antes de tudo, já deixa aquele like insano, se inscreve no canal, ativa o sininho. A quarentena foi um momento de isolamento e separação para muitos. Por isso o mundo online se tornou ainda mais valioso. E com isso veio a descoberta de um jogo simples, mas extremamente envolvente e divertido, que é o Among Us. Disponível em todas as principais plataformas, o jogo coloca você e outras pessoas jogando como um dos vários companheiros da tripulação em uma das várias naves espaciais. Os inocentes precisam manter as coisas funcionando e pegar o impostor antes que ele mate todos eles. Só tenha um argumento convincente para se defender na hora daquele debate bem maroto com os amigos, é claro. Ritmo World of Assassination Ritmo World of Assassination é o terceiro jogo da série Ritmo. O jogo foi lançado em janeiro de 2016 e é a sequência direta do jogo anterior, Ritmo Absolution. O jogo traz o Agente 47, um assassino profissional treinado para realizar os trabalhos mais perigosos e complexos em todo o mundo. O jogador assume o controle do Agente 47, seguindo as suas missões em diversos locais ao redor do globo. Cada missão é uma história separada, mas todas elas se unem em uma história geral, fazendo deste um ótimo game para os fãs da franquia. Em 2007, o gênero RPG teve uma nova reviravolta com The Witcher, pois este foi uma nova visão dos elementos clássicos de fantasia com um protagonista realmente legal. No entanto, as coisas realmente se superaram em todos os sentidos em The Witcher 3 Wild Hunt. Nele, Jeroz está de volta em um mundo de aventura 3D completo, ação e mais missões do que você pode imaginar. Aqui você não está apenas correndo e matando monstros, mas também resolvendo casos como uma espécie de Batman do mundo medieval. O que pode realmente exigir que você lute contra um ótimo chefão no final. Sendo um jogo de terror de sobrevivência multiplayer desenvolvido pela Berrar Vior, Dead by the Lightning coloca 4 jogadores no papel de sobreviventes que devem trabalhar em equipe para escapar de um assassino que está tentando matá-los. O quinto jogador é o assassino, que tem como objetivo caçar e sacrificar sobreviventes para uma entidade misteriosa. O jogo é baseado em uma série de filmes de terror e slasher, com jogadores assumindo o papel de personagens icônico, como Laura Strong, G. Halloween, Leiter Furcy e Fred Kruger. Cada personagem tem suas próprias habilidades e itens especiais, tornando cada partida única e emocionante. O grande Battle Royale do momento e, sem dúvida, o principal ponto de venda da Epic Games. Fortnite é um jogo mundial desenvolvido pela Epic, então faz sentido que sua edição para PC seja vinculada à sua loja de jogos. O que resta a ser dito sobre Fortnite? Bom, aqui você tem que mergulhar de paraquedas em um mapa que diminui lentamente e encontrar as melhores armas que você puder. E também constrói alguns abrigos para protegê-lo de dezenas de outros jogadores atrás do seu sangue e tentar ser o último homem de pé. Sendo um dos jogos de futebol mais populares do mundo, FIFA 2022 é um dos títulos da série da EA Sports que foi lançado em setembro de 2021. O jogo traz várias melhorias e novidades em relação ao seu antecessor, o FIFA 21. E uma das principais adições ao FIFA 22 é a tecnologia de motor de jogo hiperrealista, que oferece uma experiência de jogo ainda mais imersiva. Os jogadores terão maior controle sobre seus movimentos com animações mais fluidas e realistas, tornando o jogo ainda mais próximo da realidade. Desde o anúncio de Hogwarts Legacies, os fãs da série de livros e filmes têm aguardado ansiosamente pelo jogo. E o jogo parece ter cumprido todas as expectativas. O game é ambientado no mundo mágico do Harry Potter em um período anterior à história principal dos livros, onde os jogadores podem explorar Hogwarts e suas redondezas em busca de aventura, mistérios e segredos. Com gráficos impressionantes e jogabilidade envolvente, o jogo promete oferecer uma experiência imersiva, que fará com que os jogadores sintam como se estivessem realmente fazendo parte do mundo mágico. Dark se passa em um mundo pré-histórico, onde os dinossauros e as outras criaturas dominam o ambiente. O jogo tem uma grande variedade de atividades, como caça, coleta de recursos, construção de abrigos e criação de animais. Para sobreviver no jogo, o jogador precisa se adaptar ao ambiente hostil e lidar com dinossauros ferozes e outros perigos que o cercam. Além disso, o jogo tem um sistema de progressão que permite aos jogadores desbloquear novas habilidades, equipamentos e dinossauros à medida que o jogo avança. Sendo o último título lançado da famosa franquia Far Cry, em Far Cry 6 você é transportado para a ilha caribenha de Yara, governado por um ditador chamado Enton Castillo, interpretado pelo ator Jean Cartes Explosives. O jogador assume o papel de Dani Rojas, que é um rebelde que luta contra o regime opressivo de Castillo, e o enredo do jogo gira em torno da luta de Dani para derrubar o governo e liberar o povo de Yara. O jogador pode tomar decisões que influenciam o destino dos personagens e o resultado ao final da história. Ok, esse é daqueles para mexer com você. Isso porque, em Detroit Become Human, você é colocado no centro de uma trama futurista repleta de escolhas e consequências. No jogo, você assume o controle de três androides distintos, cada um com sua própria história e trajetória emocional. Através das suas escolhas, você irá moldar o destino desses personagens, afetando diretamente o desenrolar da trama. A narrativa é intensa e envolvente, trazendo questões profundas sobre a natureza da consciência e da inteligência artificial. Com certeza, vale a pena dar uma conferida. Embora o auge da popularidade dos zumbis possa estar no passado, os jogos onde você mata hordas infinitas de mortos-vivos irracionais nunca vai sair de moda. E Dying Light conseguiu se destacar ao combinar parkour em primeira pessoa com o surto de zumbis. Alguns devem estar se perguntando por que eu não escolhi a sua continuação Dying Light 2, mas é porque o 1 é bem melhor, né? Afinal, ele coloca você no papel de um atleta habilidoso que deve navegar pelas ruas e telhados de ambientes recheados. E claro, com uma porrada de zumbis para você matar todos. A Marvel tem uma lista aparentemente interminável de heróis e vilões para escolher quando se trata de criar aventuras emocionantes. E no jogo dos Guardiões da Galáxia, você irá encontrar Peter Kill, também conhecido como Insta-Lord, também conhecido como Senhor das Estrelas, líder dos Guardiões da Galáxia. A jogabilidade envolve o combate em terceira pessoa e interação com outros personagens e a exploração de ambientes alienígenas. O jogo é ambientado em um universo único com sua própria história e mitologia. Se você é fã do universo Marvel, provavelmente vai curtir esse título. No início dos anos 2000, os jogos passavam por uma transformação significativa em termos de design e estética. Os jogadores puderam experimentar um universo expansivo de mais efeito e o cenário sombrio mais atraente de Bioshock. Com alguns elementos do gênero punk, a icônica série começou em uma cidade subaquática retrofuturista, cheia de intrigas e perigos. Indo desde essa cidade subaquática de Rapture até a cidade sobre as nuvens de Columbia em Bioshock Infinite, sem dúvidas, é só uma franquia que não pode ser deixada de lado na sua biblioteca de games. Mafia Trilogy é uma coleção de jogos de ação e aventura desenvolvido pela Rangesta 13 e publicado pela 2K Games. A trilogia inclui Mafia Definitive Edition, Mafia 2 Definitive Edition e Mafia 3 Definitive Edition. Cada jogo da trilogia apresenta uma história envolvente e personagens bem apresentados. Os jogadores podem explorar o ambiente dos jogos, interagir com os personagens não jogáveis e participar de missões, combate e espionagens. Fãs de GTA provavelmente vão curtir essa trilogia. Se você ainda não comprou ou pelo menos já jogou GTA V na casa de alguém, eu te pergunto. O que tá te impedindo de jogar de novo, mano? Isso porque poucos jogos podem igualar o nível de detalhes, sofisticação e a imensa quantidade de conteúdo do principal título da Rockstar Games. E embora já esteja no mercado há anos, GTA V continua a vender como se não houvesse amanhã. E a inclusão do modo online adiciona ainda mais valor a um jogo que já é gigantesco por si só. Red Dead Redemption 2 recebeu muitos elogios quando chegou aos consoles, mas apenas no PC atingiu todo seu potencial. Uma série de opções gráficas transforma um dos jogos mais bonitos da Rockstar em uma experiência totalmente envolvente. O jogo se passa em um mundo aberto inspirado no velho oeste americano, com vastas planícies, montanhas nevadas, florestas densas e cidades vibrantes. Cada detalhe do mundo do jogo é cuidadosamente trabalhado para criar uma experiência imersiva e autônoma. Skyrim é mais uma obra-prima em forma de jogo nesse vídeo, se tratando de um RPG em mundo aberto com centenas de coisas para se fazer. O jogo começa com o personagem do jogador sendo capturado pelos soldados do Império enquanto atravessa a fronteira de Skyrim. Depois de escapar da prisão com a ajuda de um dragão, o jogador está livre para explorar o vasto mundo aberto de Skyrim, que é cheio de mistérios, aventuras e perigos. O jogador pode escolher entre uma variedade de raças e classes, incluindo humanos, elfos, orques, argonianos e kaditas. Cada um com suas próprias habilidades únicas, se torna aqueles que gostam de jogos longos, então esse jogo é excelente para você. Bom rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui no canal GameX e eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Mas antes de ir embora, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí se faltou algum jogo lá da Epic Games que você gosta muito, beleza? Aproveita que você já está aí embaixo nos comentários e dá uma passada no link que está na descrição, que tem todas as nossas redes sociais. Lá você vai encontrar grupo no WhatsApp, Discord, Instagram e várias outras. Então segue nas que você mais usa, que você mais curte. E é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu sou o Assis. E eu sou o Matheus. E esse foi mais um vídeo aqui no canal GameX. Valeu, falou e fui!